A Secretaria Municipal de Educação de São Miguel das Matas realizou a segunda conferência municipal de cultura nesta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2011, no espaço de ações socioeducativas do CRAES, na Praça Orlando Espínola. O Secretário Municipal de Educação, Jailson Grilo, falou sobre as ações desenvolvidas no município e sobre as políticas públicas de cultura. É a tendência, todo município está se organizando nesse sentido. O nosso sistema municipal de cultura é necessário, assim como nas outras áreas da sociedade, a cultura tem que se organizar. Em São Miguel a gente percebe realmente a fragilidade nesse aspecto. Muito se produz, mas muito pouco se documenta, muito pouco se formaliza nesse sentido. Então a gente precisa afirmar mais as políticas públicas na área de educação e cultura. Sem dúvida, a SECURS, como você bem falou, que é a Secretaria de Organização de Políticas Públicas da Cultura, e aí vem dando esse suporte ao município para que o município se organize nesse sentido. A gente tem que buscar ouvir o segmento da sociedade. A juventude tem um papel fundamental nisso. Tanto é que nós priorizamos a juventude nessa conferência para que a gente possa, a partir daí, fazer um plano de cultura voltado para essa juventude e para a população de modo geral. A ideia nossa é realmente transformar essas proposições em ações efetivas de cultura. Tudo que foi colocado aqui procede e a gente vai poder juntar tudo isso aí e fazer um plano de cultura para que o município volte a respirar. Esse plano aí vai ter uma duração de quatro anos. A gente vai poder, dentro desse período, implementar aos poucos, ano a ano. Então vai ser muito bom para o próximo gestor que entrar, pegar esse documento e assumir a responsabilidade como poder público e dar a continuidade que a gente conseguiu planejado daqui. Que não é fácil, setor de cultura. A gente sabe que não é fácil trabalhar no setor fundo de cultura. Você falou nisso. É difícil trabalhar com uma diretoria apelada à educação? Porque a gente não percebe também na região. Existem, em alguns locais, superintendência que também não é secretaria e não tem uma dotação oficamentária própria. É difícil trabalhar dessa forma? A gente tem até discutido isso. E de hoje, o que é o nosso dirigente de cultura, ele considera até mais fácil. Até porque na estrutura da educação ele se encontra com um trabalho trabalhado. Eu digo para o secretário, não para ele. Para o secretário, com certeza, vamos dizer assim, é uma atribuição a mais, mas é importante que seja. Uma secretaria de cultura isolada, a gente precisa de todo um novo estruturo, tanto legal... E pode trabalhar também de forma vinculada da educação, que não é ideal, né? Não é ideal por conta de reprisos e outras questões. Mas a ideia não tem outro caminho. É que se tenha realmente a gestão de cultura plena, independente se é cultura separada da educação, se é vinculada a essa secretaria, não tem como dissociar. A educação também é um jeito, não tem jeito de ter o isolamento de uma pasta para a outra. Mas assim, com o Diógenes lá na educação, a gente tem conseguido realizar algumas ações e a gente espera poder dar continuidade a partir desse plano que a gente vai formar. Para o dirigente de cultura local, Diógenes Sampaio, foi mais um momento em que a secretaria, através do Departamento de Cultura, pôde estabelecer novas propostas para este segmento em São Miguel das Matas. Foi realizado aqui por ter realizado uma conferência, é muito importante para a cidade de São Miguel das Matas, fizemos duas conferências e fizemos alguns projetos que vamos levar agora para a conferência regional, de Amargosa, 2021 desse mês. Convidei o Marcílio e convidei também a sala de aula para participar, para aprender a elaborar um projeto. Quem saiu daqui hoje, já sabe elaborar um projeto. A gente faz o possível para agradar e fazer o melhor para a cultura de São Miguel. Tá bom, então. Paz, traz a bandeira branca e justiça de norte a sul. Gás, incendeia a planta e acaba a vida no planeta azul. Tá amando de repente, pensa em guerra. Rede Criativa A força da comunicação na internet Opécio Paz,IZA O Beto O Beto O Beto O Beto